Música Nesses eventos a gente consegue trazer situações nas palestras, nas oficinas, que não dá tempo de fazer nas disciplinas. Mas sempre com a preocupação de mostrar para o aluno que aquilo faz parte do que ele está aprendendo. Que é algo mais que ele precisa buscar também. Então nessa busca de se profissionalizar da menor maneira para o mercado, a gente promove esses eventos para dar essa diversificação e essa amplitude de conhecimento para os alunos. Música O ONU vai trazendo esses minicursos, cria um direcionamento para os estudantes, olhar no futuro o que a pessoa quer trabalhar, o que era voltado, tem curso voltado para as ciências contábeis, administração, RH. Então é algo que valoriza muito o aluno em si, há uma escolha no futuro. Nós recebemos profissionais de fora que torna mais prático o nosso conhecimento acadêmico, devido à experiência que eles têm no mercado de trabalho. A gente vê o esforço da Univale com os alunos para trazer algo diferente também para a nossa turma. E o que eu estou achando é muito bacana, vou ter um agora ali de Power BI, que é um negócio que eu estou querendo aprender há tempos. E agora eu vou ter oficina aqui com a Univale e se Deus quiser vai ser tudo certo. Música Nós estamos comemorando aqui o dia dos profissionais de administração, com destaque para os alunos dos cursos de administração e gestão de recursos humanos e também o dia do contador. Então são duas datas que fazem parte do calendário do mês de setembro e como esses cursos têm muita afinidade, nós resolvemos então preparar essa programação em conjunto para que haja também uma integração entre os alunos dos três cursos. Música